A apresentação do dispensador de toalhetes de papel compacto side-by-side da GP Pro. Dentro da caixa encontrará o dispensador, chave de acesso e manual. A instalação do dispensador é fácil e apenas demora uns minutos. O dispensador pode ser instalado diretamente ou através de um suporte. A parte superior do dispensador deve estar pelo menos 4,5 cm abaixo de qualquer barra de apoio de outro objeto para assegurar o espaço suficiente para desbloquear a unidade com a chave. Para montar o dispensador diretamente na parede, abra a tampa usando a chave de acesso fornecida. Posicione o dispensador na parede de forma a que a unidade esteja nivelada. Marque a localização dos parafusos onde é indicado. Fixe o dispensador à parede com 4 parafusos e buchas adequadas. Para montar o dispensador utilizando um suporte que é vendido separadamente, posicione o suporte com a seta virada para a esquerda. Com a parte superior nivelada, fixe o suporte à parede com 2 parafusos e buchas adequadas. A parte superior do suporte deve estar pelo menos 7,5 cm abaixo de qualquer barra de apoio de outro objeto para assegurar o espaço suficiente para desbloquear a unidade. Encaixe o dispensador no suporte ao fixar os grampos. Prenda-o no lugar puxando o dispensador de forma suave para a direita até sentir o clique. A instalação está completa. Para colocar rolos de papel, abra a tampa e mova o sistema de fuso para baixo. Coloque os rolos nos fusos de modo que o papel passe pela parte superior do rolo. Rode os fusos e os rolos de papel para cima e feche a tampa. O dispensador de toalhetes de papel compacto side by side está agora pronto a funcionar. O segundo rolo só poderá ser acedido depois do primeiro rolo ter acabado. Quando o primeiro rolo está vazio, o utilizador simplesmente desliza a porta para aceder ao segundo rolo. O dispensador de toalhetes de papel compacto side by side da GP Pro é confiança no trabalho. O primeiro rolo está vazio.